E galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, seguinte mano, hoje nós vamos conhecer a versão Cyberpunk 2077 no GTA. Um jogo aí que da mesma produtora The Witcher 3, provavelmente vai ser um jogo muito bom e que vai lançar amanhã, dia 10, hoje é dia 9, eu estou gravando no dia 9, vai lançar no dia 10, não sei quanto que você está vendo. Mas hoje a gente vai ver aqui como seria a versão Cyberpunk do GTA, que eu acredito que vai haver um DLC, uma atualização aí no futuro lá pro Playstation 5 com essa pegada. Eu tenho quase certeza mano, escreva o que eu estou te falando, você que está assistindo esse vídeo e a Rockstar vai trazer uma atualização com esses carros mais futuristas, as armas futuristas já tem, começa daqui ó. Isso aqui eu já tenho online já mano, tem essa aqui ó, 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 eu tenho certeza que lá pra 2021, caraca tem alguém desgoelado ali, é, vai ter uma parada assim mano, uma cidade futurista. Então galera ó, ali está a cidade Cyberpunk 2077, a gente vai lá ver, eu não vi ainda, eu estou aqui de longe, eu só instalei e vou ver junto com vocês, mas aqui já tem uma superzinha pra vocês que estão vendo esse vídeo. Já vai deixando seu like aí, me seguindo no Instagram, que temos dois carros versão Cyberpunk e nós vamos lá pra cidade com eles. O que que foi irmão? As caras, peraí, peraí, peraí galera, foi mal aí que eu tô... A polícia aqui é a polícia! Tirar a polícia aqui é... Depois a gente dá uns tiros na polícia, mas por enquanto não. Temos dois carros versão Cyberpunk, que é um DeLorean, vamos entrar aqui. Ó, tá quebrando mano, liga no DeLorean. Olha isso mano, que coisa sensacional parceiro. E tem metraca, tem uma metraca em cima ó. Ó, então tem esse daqui, eu não sei com qual dos dois eu vou mano, os dois estão muito loucos. Olha esse aqui véi, olha esse aqui cara, eu quero jogar esse jogo. Inclusive, já comprei o primeiro, a versão... Olha esse carro cara, olha esse carro. Olha isso mano. Olha isso aqui véi. Ih, ele empina! Ô louco mano! Ele empina véi, eu não tinha visto que ele empinava. Esse carro aqui, eu acho que é do Cyberpunk mesmo, olha ali ó, olha que louco ali ó. Olha isso mano. O bichão empina mano. Ó. Doutoreto, doutoreto. Mas é o seguinte, eu vou com o outro, com o outro acende as luzinhas mano. Depois a gente joga com ele ali. Depois a gente joga com ele. Olha isso aqui mano. Então vamos lá galera, vamos lá pra cidade pra ver como é que é. É, como é que tá na verdade né. Aqui não tá com essa modificação. Mas só lá no centro mesmo, porque não tem como fazer a cidade inteira. Mas lá no centrão lá da cidade, tá com a versão Cyberpunk. E aí, você já comprou e tal. Mano, seguinte, eu comprei, eu ia comprar a versão mídia digital. Que amanhã o pessoal que comprou já vai jogar. Mas, eu comprei a versão mídia física. Porque o meu Playstation 5 só vai chegar em janeiro. Bom galera, negócio é o seguinte, eu tava falando, falando pra caramba. E o jogo crashou. Eu tô aqui ó, na cidade, no centro. Eu vou andar nas partes que o povão modificou. Ó, você vê os outdoors, os letreiros. É... Que acende e tal. E... Depois eu mostro mais longe. Porque aqui dentro do carro não dá pra gente ver muito bem. Mas ó, olha só que louco mano. A cidade ficou toda... Eu tô aqui a noite porque... As luzes se destacam né. Ó, todo... Mano, a cidade do Cyberpunk, ela é meio industrial né. Cheio de... Ferro e... Ó, tem aqui os... É que aqui, mano, dentro do carro não dá pra ver muito bem. Não dá pra ver muito bem. Mas depois eu passo com uma câmera mais longe. Pra mostrar pra vocês como... É... Como ficou ó. Tem uns prédios aqui. Vários... Bagulhos que acendem ó. Vários... Vários... Letreiros né. A cidade vai ser bem... Bem iluminada né. No... No jogo né. Eu quero jogar sabe. O que eu vou esperar. Eu... Mano, eu vou esperar cara. Vocês não vão acreditar. Eu não vou jogar no Playstation 4. Ó, essa parte aqui ó. Espero que não crache. Eu não vou jogar no Playstation 4. Eu vou jogar no Playstation 5 mano. Já quero pegar no Playstation 5. E é nóis. Ó, ali ó. Até o boneco aqui eu tava com a roupa que eu tinha deixado no estilo do Cyberpunk. Mas... O... Como crachô eu fiquei com preguiça de... De... Pegar a roupa de novo né. Botar a roupa de novo. Há muito tempo que eu não mexo com mod hein véi. Eu instalo o mod né. Eu tava só repostando vídeo e fazendo react. Ali ó. A parte do prédio. Mas aquele carro mano. Aquele carro é show. Eu fico imaginando. Você vai ser tipo pegada de GTA assim. Ou até... Parece que vai ter um online e tal. E você andando nesses carros aqui vai ser muito louco mano. Muito louco mesmo mano. Ó. Aqui é mais aceso ainda ó. Essa parte ó. Olha essa parte meu amigo. Olha isso aqui. As luzes mano. Olha isso cara. Mano que show velho. Que show. Que show. Olha lá ó. Os letreiros lá ó. A cidade. O centro ali de Los Santos. Ela tá toda modificada né. Nesse estilo galera. Infelizmente não tem um... Como a gente colocar todos os carros. Aqui dentro da cidade nesse estilo. Mas... Joga né mano. Compra o Cyberpunk aí e joga né velho. A não ser que você joga na antiga geração. Na antiga. Eu digo. Playstation 3 e... Ó. E Xbox 360 né. Que não vai ter pra lá. Mas... Esse carro tá louco também né. Olha lá. Eu não sei se deu pra mostrar tudo. Ó. A entrada aqui ó. Mas o centrão ali de Los Santos. Tá totalmente modificado. E como eu falei. Ó. Isso aqui funciona mano. Aquele carro tá louco demais ó. Ó o centrão aqui ó. Todo modificado. Crash não. Deu uma travadinha no crash não. Ó. Ah mano. Eu vou... Pera aí galera. Vamos olhar com essa câmera aqui. Pra ver realmente como é que ficou. Ó. Essa parte aqui parece que não houve modificação. Essa parte aqui. E é só esse centro aqui mesmo ó. Ó. Essa parte aqui ó. Do... Do... Do meio. Olha isso aqui mano. Que louco velho. Ó. Tem aqui também. As luzes ali ó. No meio. Um carro voador. Um carro voador seria louco aqui né. Alguns letreiros em... Em japonês. Chinês. Sei lá. Ó. Ó. Parte toda industrial. Com... Né. Com... Com... Essas máquinas escavadeiras aí. Pindaste né. Ó. Olha essa parte aqui ó. Que louca mano. Tem essa entrada aqui. Ó. Os letreiros. Algumas partes assim meio... Meio envelhecida né. Ó. São dois lugares. São dois lugares. Então temos essa parte aqui galera. Acho que deu pra mostrar bem pra vocês aí. Comenta aí como é... O que é... O que você achou. Como ficou os prédios ó. Ó. Essa parte aqui do meio. Então tá aí ó. Cyberpunk versão GTA irmão. E parece que tem outro lado aqui ó. Que é esse. Mano ali parece que tá muito mais show. Eu acho que eu tava chegando perto dessa parte aqui. Crashou o jogo mano. Espero que não... Não crash. Mas são duas partes da cidade. Olha isso aqui meu amigo. Olha mano. Que louco velho. Aqui é muito mais louco mano. Muito mais... Muito mais top velho. Olha só. Olha só. Muito mais louco velho. Caraca moleque. Pera aí. Eu vou... 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 Baixar aquele carro. Vai crashar. Deixa eu mostrar tudo pra vocês. Mano. Ficou top velho. Top, top, top. Olha a cidade. A iluminação mano. Aí galera. Versão Cyberpunk do GTA. Chega mais perto aqui ó. A iluminação. Que é um... Vai ser um jogo bem iluminado a noite né. Ó. Agora deixa eu colocar o carro. Baixar o carro rapidão aqui. Vamos andar com o carro. Com esse carro aqui ó. No meio da cidade. Muito louco né mano. Ó. Caraca. Mano. Só que esse carro não dá pra andar. Ele quer empinar mano. Não dá pra andar muito bem com ele não. Mas é isso aí galera. Pro vídeo não ficar muito longo. Muito extenso. Eu vou ficando por aqui. É. Comenta aí o que vocês acharam do mod. Eu achei sensacional. Sensacional. Ficou muito, 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 muito top. Ó o centrão aqui cara. Caraca essa parte aqui. Pera aí. Pra gente finalizar vamos entrar nessa parte. Vamos entrar nessa parte aqui. Ó. Demais mano. Demais. Ficou show, show, show. Olha o carro. Ficou de pelota. Ficou muito bom. Mas é isso aí. Se gostou. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até uma próxima. E fui.